Eu sou Marcelo Ambroj, aqui no Parque da Cidade de Jacareí, mostrando esse evento muito importante de aniversário da cidade, 13º Encontro de Veículos Antigos de Jacareí. Vem comigo, agora você vai navegar nas câmeras de Marcelo Ambroj. A Cidade de Jacareí A Cidade de Jacareí Eu parei era meio corrompido, só pra... A Cidade de Jacareí A Cidade de Jacareí Não vale a pena, não. Sinto aí. O que é que ele quer? 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 O que é que ele quer?